O aborto tem sido um dos assuntos mais comentados nos últimos dias. Na Argentina, o Senado negou o pedido da descriminalização do aborto. E aqui no Brasil, este assunto ainda está sendo discutido. Nos primeiros dias da audiência pública, grande parte das pessoas foi a favor do aborto. Isso na quinta e na sexta-feira, dia 2 e 3 de agosto. E na última audiência, na segunda, que aconteceu, segunda-feira, dia 6 de agosto, grande parte das pessoas que estiveram presentes foram contra a situação. O que deixa a situação relativa, sendo que muitos são a favor e muitos são contra. E desta vez, nós viemos saber a opinião da população presa do trense. E a pergunta da nossa enquete de hoje é, você é a favor ou contra o aborto? Não. Por quê? Porque eu acho que é uma discriminação, né? Se a pessoa é engravida, tem que deixar nascer. Porque tem muitos meios de prevenir, né? Aí se deixa engravidar, porque quer. Porque não é coisa que se faça. Você acha errado. É, sim. Eu acho uma coisa horrível isso aí, o negócio de aborto. Tem que ter um filho, né não? Prevenir, se prevenir para não quiser engravidar, né? Para não fazer isso, porque eu acho, ah, Maria, eu acho errado isso, mas... Eu sou contra. Por quê? Porque quer um vinho e não é tão bom. Não é não? Melhor do que perder o bicho. Sou contra. Por quê? Porque não é certo, né? Matar o ser humano. É, está matando uma pessoa do mesmo jeito, assim como é crime, homicídio, feminicídio. Com certeza. É mesmo, porque eu tive 13 e nunca tinha corre de beber, nem o comprimido. E criei tudo e hoje tudo. Só foi aqueles que Deus quis chamar na hora. Não, eu sou contra. Por quê? Ah, porque eu sou contra mesmo, né? Porque a criança não tem culpa de vir o mundo, sabe o que tem? Não tem. Se não quer a criança, toma remédio. Ou então, ou não usa, ou então corta logo, liga. Eu não quero coisa essa aí. Sou contra. Por quê? É porque só quem pode tirar a vida é Deus, né? Tudo no mundo quer nascer e quer viver, né? E por isso, eu tiro assim porque eu tive, Deus me deu 11 filhos, pobres, tudo, mas só, a gente só cria com a força de Deus, né? E por isso, eu sou contra.